Boa noite pessoal, aqui com mais um vídeo aqui para tentar responder alguma dessas questões aí que ficam nos comentários aqui embaixo. Aproveitando esse tema, se você tiver alguma dúvida, alguma questão para me fazer, aproveita agora. Vai embaixo aí, faz um questionamento, faz uma pergunta, tire uma dúvida sua. Vamos lá, vamos tentar seguir com esse papo aqui. Esse papo eu não vou me estender muito, até porque vocês estão vendo aqui. Estou na praça, praticamente sozinho na praça. Vamos lá. Já aproveitando também que você está com atenção aqui, se inscreve aí no canal. E ativa o sininho para você receber mais vídeos meus. Vamos lá. O pessoal me perguntou a respeito de saúde. Eu mostrei o hospital, a construção da cidade da saúde, que vai ser um complexo. Vai ser uma coisa bem grande. Tudo próximo uma da outra. Pelo jeito parece que está bem caminhada. Hoje ainda estamos usando o hospital antigo. O hospital antigo fica aqui. Está vendo ali onde estão saindo os carros aqui? A moto passou ali agora. Então, fica ali. A gente entra ali e sobra uma rua. A gente sai lá no hospital antigo, que é o que está em utilização hoje. Outra pergunta que o pessoal tem me perguntado bastante. Sobre quais são os melhores bairros para se morar aqui. Aqui, quanto mais perto do centro de Bacaxaca, que é esse lugar que eu estou falando, melhor. Por quê? Porque você vai mais para o mercado do que para a praia, né? Isso é óbvio. Isso em qualquer lugar que você morar vai ser assim. Ou seja, quanto mais você ficar próximo do centro, você vai ter uma diversidade maior de mercados, entendeu? Quais são os bairros próximos? A gente tem Verde Vale, que é onde é o hospital novo, né? Onde vai ser a cidade da saúde. É um bairro próximo. Nós temos a Barreira, que é onde tem o estádio do Boa Vista, que é o time local aqui. Nós temos também Retiro, que é na estrada Latino Melo, Rio da Areia. Tem um bairro aqui, por incrível que pareça, o nome do bairro é Asfalto Velho. Também é próximo. E tem o Porto da Roça, né? O Porto da Roça fica aqui para baixo, ó. Lá para baixo. Porto da Roça, ele fica entre a Praia e Bacaxá. Hoje é um dos bairros que mais crescem, né? A nível de especulação imobiliária. Inclusive de valorização também é o Porto da Roça. Nós temos outros bairros em crescimento também. Vila Tur. Vila Tur já fica mais destacado, né? Aqui por dentro tem uma estrada chamada Estrada dos Cajueiros. Essa estrada, ela era de chão. A prefeitura, ela está terminando de pavimentar. Vai ficar um bom lugar para você morar. Mas quem morar em Vila Tur, automaticamente terá que ter carro, né? Porque o transporte público à noite lá não é bom. Aliás, resumindo. Transporte público no município de Sacarembra é deficitário. Você não consegue se deslocar com muita facilidade com o transporte público. Essa é a verdade. Por isso que eu falo. Quanto mais longe, pior. O ideal é você morar nas gendonesas, né? Onde as distâncias sejam curtas, né? Assim, eu costumo falar para as pessoas fazer... Tentar morar num raio de 5 quilômetros do centro de Bacaxá. Nesse raio de 5 quilômetros é tranquilo, entendeu? Você consegue se desvencilhar fácil. Até porque aqui tem fartura de Uber, né? Nessa parte, digamos assim, a região metropolitana de Sacarembra, né? A região metropolitana de Sacarembra é Bacaxá. A região metropolitana aqui você tem uma fartura de Uber. Mas se você se isolar, você não consegue Uber. Por exemplo, vou morar em Jaconé. Pô, beleza. Perto da praia. Pô, tem dois mercados, né? Tem, se eu não me engano, o Boa Sorte e um Gomes lá. E alguns outros mercadinhos, né? Legal, legal. Mas você acaba sentindo falta de vinho aqui em Bacaxá. Se você precisar fazer isso à noite, dependendo do dia, você não encontra Uber. Você vai morar em Vila Tua. Morar, morar mesmo. Mesma coisa, você não encontra Uber à noite e muito menos ônibus, né? Por isso que é importante você manter esse ciclo de 5 quilômetros. Vai no Maps, bota a Bacaxá ali, ó, na Praça Santo Antônio, que é onde eu tô, ó. Isso aqui é a Praça Santo Antônio. E vê os 5 quilômetros ao redor. Você vai ficar bem servido. Bem servido mesmo. Porque você vai conseguir Uber, você tem ônibus, você pode se deslocar a pé ou de bicicleta. Entendeu? Esse que é o pensamento que eu tô querendo passar, né? Já quanto a parte educacional, aqui existem bons colégios, A população tá crescendo. Pelo que eu vejo, vai ter uma demanda alta. Assim que essa pandemia acabar, é lógico, né? O pessoal pergunta muito sobre o público, né? O ensino municipal aqui de Saquarema, ele é bem melhor do que o de Cabo Frio, por exemplo. Entendeu? Eu já tive a experiência de morar em Cabo Frio durante 6 anos. Cabo Frio não pagava, né? Os professores municipais em Cabo Frio viviam de greve. E era bravo, bravo mesmo. Entendeu? É isso. Acho que eu não esqueci de mais nada, não, né? Será que vocês têm mais algumas dúvidas? Se você tiver mais algumas dúvidas, responde aí. Responde não. Faça a questão, deixa que eu responda. Mas foi isso, né? Eu tentei passar de uma forma bem direta, sem muito rodeio, pra vocês captarem essa informação. Sei que existe uma fuga hoje da região metropolitana muito grande. E realmente, como algumas pessoas também falaram, Saquarema tem um déficit de informação. Você não tem muita informação atualizada. Saquarema é o elo perdido da região dos lagos. Mas é isso aí. Espero que... Eu tenha respondido a algumas... Alguns questionamentos. Espero que vocês tenham ficado contentes com... Com essas respostas. E... Me segue também nas... Nas minhas outras redes sociais. Tem essas aqui. E... Tem um link único aí. Com acesso a todas. Galera. Vou nessa. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fui. É isso aí. Fui.